Falecimento do servidor com empréstimo consignado extingue a dívida ou não? O STJ recentemente julgou essa questão e colocou o seguinte, qual era o mérito aqui? Porque existiu uma lei, a lei 1046 de 1950, que dizia o seguinte, que com a morte do servidor, se extingue a dívida, aquela dívida de empréstimo consignado e tudo mais. Só que em 2003, essa lei trata de empréstimo consignado. Só que em 2003, vem uma outra lei, também tratando de empréstimo consignado. Só que essa nova lei de empréstimo consignado, que é a lei 10.820 de 2003, não trata, não coloca em nenhum dos seus artigos de que a morte do servidor extingue a dívida. E aí, qual era o argumento que existia? Que é o seguinte, essa lei nova não revogou a outra lei, nem expressa, nem extratamente. Ou seja, não havia um artigo nessa lei de 2003, dizendo, olha, está revogada a lei de 1950. E, também ela não fala de que a morte do consignante extingue ou não a dívida. Então, se mantém aquela lei de 1950, isso extingue a dívida. Só que o que o STJ disse foi o seguinte, que essa lei de 2003, por tratar também de empréstimo consignado, revogou tacitamente, ou seja, sem falar nada, mas por tratar do mesmo tema, que é empréstimo consignado, ela revogou tacitamente aquela lei anterior, de 1950. Então, o empréstimo consignado com a morte do servidor, hoje, não extingue a dívida. Aquela dívida será cobrada no seu espólio e tudo mais. Ou seja, empréstimo consignado, servidor faleceu, o empréstimo consignado não se extingue a dívida do empréstimo consignado com a morte do servidor. Ele vai pagar aquela dívida através do seu espólio. Espero ter ajudado. Se inscreva em nosso canal, continue conosco. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho